Fala, Brazucado de plantão! Beleza? Como é que cês tão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Hoje, tô vindo aqui no Aeroporto Internacional de Newark pra poder pegar a Poliana Landim, Leandro Landim, a Fabi Landim. Tão chegando da Flórida pra poder pegar os dois carros que eu vendi pra eles. Um pra Poliana Landim e o outro pro Sr. Paulo Landim. Vai ter mais carro que esse povo vai comprar à medida que eles vão comprando. Eu vou mostrando tintim por tintim pra vocês. Corre lá, se inscreve no meu Instagram, arroba Brazucando lá. Cê vê coisa que cê não vê por aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo tintim por tintim. Solta a vinheta! Vem com o papai! Tudo começou no dia que o Paulo Landim me ligou. E aí a gente já... ele já trocava algumas mensagens comigo através lá do canal Brazucando, desse canal aqui. E aí vai, vem, pá, começamos a conversar. Cara, gente boa pra caramba. Eu ainda não o conheço. Na altura que eu tô fazendo esse vídeo, o Paulo tá no Brasil, mas a Ana... Paulo, Ana! Beijo pra vocês! Mas ele vai vir aqui na loja pra poder conhecer. Eles vão gravar aqui também. E foi assim que começou. O Paulo entrou em contato comigo. A gente começou a conversar. Trocamos ideias. E dessas conversas, nasceu os negócios. Foi uma coisa que meio orgânica, sabe? Foi acontecendo naturalmente. Super bacana, super legal mesmo, porque eu já acompanhava a família Landim aqui no YouTube. E sempre me identificava muito com os vídeos deles todos. Basicamente, né? A gente conta a vida da gente mostrando o cotidiano. De uma forma simples, objetiva e sendo a gente quem a gente é. Então foi bem legal. E agora chegando no aeroporto, daqui a pouco eu pego eles. E vamos desenrolar aí, né? Eu tô com absurdo demais. Dentro do aeroporto, esperando eles aqui, dando a volta. E aí minha gasolina começa a acabar. Tive que sair do aeroporto, abastecer o carro. A sorte que eles demoraram, a da mala demorou pra sair. Então aqui no terminal B. Level 1, porta 2. Vamos lá, daqui a pouco eles estão aqui. Já estou aqui, já. Tá, estamos saindo. Beleza. Eu tô no carro do seu pai, já. Na Dodge Grand Caravan. Tá. O que você falou, amor? Acho. Para desligar o meu ar. Tô aqui no passenger. Tô aqui no... Você não consegue pedir pra desligar o ar aqui de Nurk, não? Eu vou pedir o pessoal, vou ligar pro prefeito. Vai dar tudo certo. Nossa senhora, eu pego pra diminuir, aumentar e a temperatura, que tá muito frio, que é acondicionado aqui. Tá. Eu tô aqui, eu tô aqui no passenger pick up 2. Tá, dois. Tá, tá, tá. Vim, vem. Tamo aí. Tá, tchau, tchau. Vem, garotada. Tchau. Tá, tamo aí daí. Falou. Tá, tchau. Pronto, galera. Já chegaram. Agora, pensa num lugar congestionado. Fala, povo. Oi. Melhor do que vir pegar. Você já vai pegar no carro. Papai. E aí, quer dizer, tudo bem? E como tá? Obrigada, tchau. Obrigada. Pai. Pai, pelo amor de Deus. Pronto, povo. Tá aqui. Tá aqui a Fábio Landim. Juliana Landim. Leandro Landim. O que é o que é? Uma van preta cheia de Landim. É a gente com o braço cão, não. É uma van da felicidade. É isso. Estamos no carro. Olha, galera. Vim, botamento VIP aqui, viu? Viu? Uber Black aqui. E o mais interessante, né? Já vim buscar elas e ele no carro do Paulo Landim. É verdade. Adorei. Não é? Espero até vocês verem o Mustang. Ai, meu Deus. Não tô montando. Eu vou ser nada até. A outra nem dormiu direito aí. Eu vi ontem os stories dela lá deitada de lado. Ai, gente. Nossa Senhora. Tô tão assim... Ai. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem falar. Era uma da manhã e a gente acordou duas. Eu dormi uma hora só essa noite. Cara, mas o carro é lindão mesmo, sabe? Lindão. Ah, não. E esses... Quando eu comprei o carro, né? Eu falei, pô, tem que ver se a capota funciona, né? Sim. Eu na Ferro Street com a capota. Um frio. Que lascar. Imagina os caras. Não. O cara passando a flalar. Aquele ali não é acostumado a cascar. Chegou agora. Chegou até que acabou de cair. Mas é, ué. Eu comprei agora no inverno. É bom usar mesmo assim. É, ué. Galera, fica daí que a gente fica de cá. Vou mostrar pra vocês. Entregando o carro pra eles. Eu nem fiz o vídeo review ainda. Porque eu ainda não tinha lavado o carro. Pra lavar, pra depois sujar, não compensava. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou dar uma comida pra esse povo aqui. Um café da manhã. Porque já sabe, né? Chegar, saco vazio. Não para em pé. Muito menos eles. Então vem com a gente. Solta o dedo no like. Tchau, tchau. Quem já conhece aqui o canal já sabe que essa aqui é a entrada principal da cidade de Nuno. Como se diz aqui? A Rota 21, a Carter Highway. Estamos chegando ali. Já vamos pegar um pé de porco ali na padaria. Porque eu vou te falar. Se eu tivesse vindo da Flórida pra aqui. É o quê? Duas, três horas, né? Tá duas horas e quarenta. Duas horas e quarenta. É, eu fui entregar um carro. Mano, eu fui daqui pra lá. Pra levar um carro pra um seguidor lá em Pompa, no Beach. Deixar um abraço aí pro meu amigo Anderson. Aí sim, a galera lá da Flórida. Cheguei lá e aí ele me levou até lá no aeroporto e eu vim. Cara, meu Deus. Vocês estão preparados psicologicamente, né? É, então. É uma aventura, cara. Claro, imagina. É. Estamos chegando aqui, galera. Bora pra padaria. Galera, estamos aqui na padaria. Menina, parece que passou um furacão aqui, ó. Eu deixei pra filmar depois. O Leandro já devorou. Não deu nem tempo. O pastel de quê, que era o seu? O meu era de pizza. E o seu, pô? Olha lá. Ela matou um pastel na teia. É, e o meu sobrou só um pedacinho de pão aqui, que eu sou um menino, né, do pão com manteiga. Não tem como recusar. Não tem como recusar. Bem, a gente chegou aqui nessa padaria aqui, já encheu o papinho e a gente já sabe, né? Pé no papo... Como é? Mida no papinho, pé no caminho, um negócio assim. É, não tinha tempo que eu não falava. Mas vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá indo lá pra loja pra poder fazer aquele vídeo de um pesado, com a barriga pesada, pra todo mundo ficar ligadão. A gente já chegou aqui na loja e, ó, esse aqui é o carro da Poli. Lindão. Sensacional. Olha a cara. Gente, tá muito feliz. A cara da criança que acabou de conquistar... Comprar um brinquedo. Um brinquedo, mas é um senhor brinquedo, né, Poli? Gente, é sério. Vou falar a verdade pra vocês. Pra Azucando é top. O que ele mostra no vídeo, ele é. E ele é um ótimo profissional, como ele sempre fala. Se ele não tem o carro aqui, ele acha pra você. O atendimento é ótimo. Tem café da manhã. Café da manhã ainda, no pastel, 10 horas da manhã. Esse é o diferencial dele. Ainda pega no aeroporto de Uber Black. Pega no aeroporto, leva a tomar café da manhã, traz aqui, carro limpinho, cheirosinho, top. Olha, vou falar a verdade. Se eu for comprar outros carros aí na minha vida, vai ser sempre com o Brasil. Você escutou, né, Fábio? Ah, quando eu fizer 16 anos, meu filho. Só vem, né? Ela já tá juntando o dinheiro dela pra comprar o carro dela. Então, se eu não fizer 16, ela diz que a gente vai comprar com você também. Só vem, só vem. Fecha lá pra nós, pra poder mostrar pro pessoal que maneiro que é, galera. Mustangão 2016, pretão. Esse aqui é o EcoBoost Premium. Completasso. Banco de couro. Olha pra isso. Top demais. Galera, olha só o acabamento desse veículo. Vou mostrar aqui, vou fazer um 360 pra que vocês possam ver. As rodas, não tem nenhum damage, olha lá. Troquei os freios, suspensão, foi tudo checado bonitinho. Pode abrir pra você ver, pode abrir. Pode abrir. Nossa senhora. É massa demais, né, cara? É demais. Não, e detalhe. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, Ah, Rodrigo, vou chegar aí em New Jersey, vou comprar um Mustang e tal. Galera, aqui é muito frio. O cara, pra ter um carro desse aqui em New Jersey, ele tem que ter um segundo carro, né, Polio? Tem que, por frio. Porque é muito frio e não dá. E outra, ele é tração traseira. Mas como ela mora na Flórida, é mais tranquilo. Não neva. Não neva, não tem black eyes. Esse carro aqui não. Esse carro lá pra Flórida é sensacional. Eu só moro na Flórida, só andava com esse topo. É o carro da Flórida, esse aqui. Com a boca fechada pra não comer mosquito. Ainda bem que igual ela não voa, né? E bate na testa as mosquitinhas de verde e cana. Mas sensacional, galera. É o preço. Olha, eu tô assim. A outra já meteu um para-brisa lá, olha lá. Olha ela, Brasil. Não. Ah, não, gente, eu tô me sentindo em casa aqui, ó. Não, falou que é conversível e ela já meteu um para-brisa na cara ali, ó. Tenho certeza que esses dois carros são apenas os primeiros dois de vários outros que vão vir. Amém. E obrigado, né? Obrigada a você, viu? Vem lá da Flórida pra comprar um carro aqui nesse frio. É pra dar valor. É, pra dar valor. Mas, ó, a gente só vai comprar com o Brasil Canto agora. Muito bom. Confiança. Estamos aqui. Confiança. E a gente pode querer qualquer carro que ele busca pra nós. Então a gente sabe que com ele a gente não vai ter problema nunca. E olha que eu tava com ela no telefone, mandava um, mandava o outro, mandava o outro. Ela, não, não, não. E ela quase perdeu esse carro. Quase. Porque era de noite, eu mostrei pra ela, eu falei assim, pô, ali, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala assim, fala assim. Eu falei com ela assim, cara, tá muito difícil de arrumar carro. É óbvio. Ela queria de outra cor, mas não dava, não tava tendo. Não, mas esse aqui tá maravilhoso. Tá lindo demais. Mas eu acho que depois que ela dormiu e sonhou, acho que ela sonhou com esse carro, falou assim, o Brasil, o carro tá disponível ainda? Eu acordei de manhã, falei, cara, tem que falar que não tá, o que vai ser de mim? Aí eu falei, por favor, que você ainda tem esse carro? Aí ele olhou lá e falou, tem, mas tem que ser agora. Eu falei, então vai, vamos agora. Aí você já sabe, sentei o dedo no like, tá aí o carro. Ligão, né? Você acertou o dedo, hein, velho? Você sabe que ela quase perdeu esse carro, né? Pois é, eu fiquei sabendo. Eu tava lá conversando com ela, e eu do lado de cá, pô, ali, tá difícil. Ah, pô, ali, tá difícil. Não tá fácil, não. Quando foi de manhã, ela, sabe o que eu tava pensando? Que carro tá disponível ainda? Eu falei, Jesus abençoou. E na hora que eu entrei, que tava lá, tava. Eu falei, ô, glória a Deus. Fechão. Galera, nós estamos passando por momentos dificílimos aqui, tá de carro difícil demais. Leandro tava até comentando comigo, lá na Flórida também. Você passa em frente às lojas de carros novas, tá tudo vazio. Exato. E antes era bufado de carro. Os caras queriam que você levasse carro, em dia, às vezes não tem pra vender. Então, isso aqui, pra gente, foi uma raridade mesmo, uma jóia mesmo. Que foi difícil já tá, hein? Vou mostrar pra eles, pra eles poderem ficar babando. Galera, vou dar aquele 360 chonado que vocês já conhecem. Esse é um Mustang 2016, ecobus, quatro cilindros. Já vou parar aqui na roda de uma vez, que ele leva aqui o jogo, ó. 2, 3, 5, 50, aro 18. Vocês podem ver que as pastilhas de freio são novas, os rotores são novos. O carro foi todo checado, pra que eles possam fazer uma viagem de volta pra Flórida segura. Já tá com a capota aberta. E é simplesmente sensacional. Olha que carrão lindo. Esse aqui é o Mustang Premium. Então, esse do motor ecobus, tem ele sem o banco de couro. Mas você sabe, né? O brazo canto sempre que é o melhor pros clientes, né, gente? Então, mesmo que ela, mesmo que ela, ela falou, Rodrigo, confio em você. Aí, quando chegou, olha aí, a expectativa se tornou realidade. Superou uma expectativa, mas eu não esperava tanto, não. Ah, que bom, que bom, que bom. Eu tava esperando um top, mas esse aqui, nossa, é demais, gente. Todos os detalhes. E sabe o que que é mais legal? A pessoa que era dona dela não judiou dele, não tá um carro comido. Não, ele tá perfeito, tudo bom. Tá vendo, ó, geralmente, parece que tem gente que tem ácido na mão, né? Você pega assim, ó, tá tudo comido, tudo arrebentado. Nossa, perfeito. Ai, traz um potinho pra mim. Ô, Ana, se você esquecer desse potinho, vai dar ruim, hein? Eu tô pedindo um potinho de comida. De quê? De comida da minha avó. Como que a minha avó dá essa comida pra cá? Vamos mostrar o vídeo. Vamos lá, vamos lá comigo mostrar o carro do seu pai. Vamos lá, tá aqui na esquina, vamos lá. Leandro, faz um favor pra mim. Diga a minha. Só desliga o Mustang ali pra nós, por favor. Só hoje que eu lavei os carros, porque senão ia sujar tudo, entendeu? Nossa, tá impecável, viu? Nossa, lindão demais. Aí, ó. Esse aí é o carro do Paulo. O pessoal já conhecia o carro do Paulo. Ó, mostra aqui, deixa o pai dar oi. Aí, ó. Pai, dá oi aqui, o Brazucano tá gravando o vídeo. Mãe! Ô, Brazucano, é nóis! É isso que eu falo de compra casada. O cara tá no Brasil e eu tô entregando o carro aqui, ó. Obrigado pela confiança, viu? Ana e Paulo. Valeu, obrigadão. É uma gran caravan 2018, toda completona, galera. Olha aí. Olha como que abre a porta. Ela só abre, ela já abre automaticamente, ó. Olha quanto banco, gente. É quanto que tem a cada mais. É bom que dá pra sentar uma turma, né? É, a família nossa é grande. Tá vendo ali em cima? Ele tem uma luzinha que legal, olha. Deixa, as meninas estão ali com a Ana e o Paulo. Que praticamente, gente, o pessoal tá vendo os carros e agora. Esses carros foram comprados pela internet. O pessoal não viu os carros. Agora que eles estão vendo, chegaram da Flórida e estão aqui. E sensacional, tem até plástico, ó. Estão empolgados. Aqui foi um choque térmico danado, né? Foi. E ontem a gente saiu de short e um casaquinho leve em cima. Nossa senhora. Aí chega aqui esse frio, as mãos duras. Nossa. Eu tava vendo o vídeo do Leandro ontem lá no Instagram dele. Ele curtindo de calça e pá. E eu aqui andando de chinelo Havaiana com menos um abaixo de zero. É. Eles já estão acostumados, hein, mãe? Ele postou ali no mercado com esse frio ali de chinelo. E a gente lá tudo encarangado com 19 graus. Nossa, cara. Tem muito tempo que eu não escuto encarangado. Gostei. Então tá aí, galera. Olha que carreta. Vou entrar aqui pra vocês verem. Vou dar esse prazer pra vocês. Ó, esse nome Mustang aqui, ela ainda não viu, mas ele é luminoso. E dá pra você trocar todas as luzes de dentro do carro. Então essa luz aqui, a cor acende. Então você pode colocar de outras cores. Banco elétrico. Esse tem aquele projetor no chão? Eu não sei pra te falar a verdade. Acho que tem aqui um negócio. Mas ele tem. Ele tem? E ele tem também o desembaçador de retrovisor. Nossa, isso é bom. Lá chove muito. É, então não fica aquelas coisinhas que atrapalham. Acabamento da porta sensacional em couro também. Pra todo lugar, galera, tem esse acabamento em alumínio escovado. Que no preto dá um tchan danado junto com o cromado. Aqui os controles da porta. Olha pra isso. Eu vou sentar. Vou sentar aqui. Ó. Peraí que o povo aqui tem uma perna meia curta. Olha, essa é a visão de quem dirige o carro. Então pela primeira vez, amigos Telespect, vocês estão vendo a visão que Poliana Landin, Leandro Landin, vão ter nos próximos 18 horas de viagem. Daqui você vai pra casa do seu irmão e Merlin primeiro, né? É, três horas até lá. E aí depois da casa dele até a Flórida mais 18. É, pertinho. Só atravessar o corgo. Mas galera, olha só. Detalhe pro volante do Mustang que é sensacional. Tem as borboletinhas aqui dos dois lados, ó. Tá vendo? Esse acabamento que eu disse pra vocês já de tipo alumínio escovado. Junto com a plaquinha do Mustang de 1964, desde, né? Que quando começou a produção. Aqui o botão de ligar o carro. Uma tela gigantesca. Na versão mais simples desse veículo, essa tela é miudinha e não tem esse acabamento aqui também não. Viu, galera? Não tem também esses acabamentos igual tem aqui. Ele tem ar-condicionado. Esse aqui, ó. Ele tem ar-condicionado nos bancos. Ele tem aquecimento nos bancos. Acabamento aqui no meio. Olha só esse view. No caso, imagina a Poliana dirigindo, pá. Aí o Leandro vai estar do lado. Essa é a visão que ela vai ter. Com o Leandro do lado. Nossa, cara. Que massa. Como eu, né? Que eu acho que vou andar mais do que o Leandro nesse carro. A Fabi já chegou metendo um para-brisa no rosto. Já sentou aqui do lado e falou. Daqui uns dias eu busco o meu. E eu quero só... Vai dar certo, gente. Agora olha só que legal. Pra poder fechar. Ela pode fazer um Tesla, viu? Ó, esses dias eu busquei um. E até combina com você, viu? Eu acho que você é uma menininha bom gosto. Ela, hein? Ela quer o Tesla, né? Boba nem nada. Não, chá com nós que a gente consegue. Ô, eu quero um Jeep. Fabi, você pensa, eu realizo. Vai! Esse cara é do bom, viu? Tá bom? Chá com nós. Agora, apertou aqui, ó. Aí, que lindão. Tudo funcionando bonitinho. Na descrição desse vídeo vai estar as especificações do motor pra vocês, ó. Esse aqui é um 4 cilindros motor Eco-Busco. Tá todo limpão. Todo lindão. Tudo certinho. Bateria nova. O carro foi todo revisado. Aliás, eles vão passar muito tempo na estrada, né? Então, realmente, a gente revisou o carro todinho pra eles. Tá vendo? Eu vou levar vocês pra dar uma volta com a gente nesse carro. Então, vem rompendo. Com essa placa, eles podem viajar, pode andar pra qualquer lugar nos Estados Unidos, até que seja tudo resolvido bonitinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Colocando a placa no carro. E nós vamos fazer o primeiro test drive. Daqui a pouco, eles já estão indo embora. Aí, a gente coloca a placa aqui atrás. E pronto. Galera, já estamos aqui dentro do carro. Ó. Isso aqui é um coração de mãe. Olha só. Um carro que é... Couve todo mundo. Couve todo mundo. Estamos aqui. Ó, vou fechar os vidros de trás, ó. Ó. E os da frente. E vamos dar um rolê aqui. Mesmo porque, ó. Gasolina tá onde, papai? Tá no zero. Já liguei meu aquecedor aqui. De bunda. A minha tava pegando fogo. É um sentimento muito gostoso dirigir esse carro. Ao mesmo tempo, ele é bem forte, ó. Mesmo sendo quatro cilindros, ele é turbo. Então, ele tem uma acelerada. Ele tem uma pegada muito boa. Vamos aqui deslizando pelas ruas de Nur. Com as folhas todas secas. Porque nós não estamos na Flórida. Aqui não tem iguana. Não tem palmeira. Não tem palmeira. Não tem iguana. Não tem mosquito. E... Galera, tô muito feliz. Não só pelo negócio, mas por ter tido o prazer de conhecer vocês pessoalmente. Não tive o prazer de conhecer o seu pai ainda, né? Ainda. Nós conheciam o Leandro, a Fábio e você. Prazer é nosso. E... É o que eu tava falando com o seu pai. Essas compras, elas são apenas a primeira de várias que vocês vão fazer. Sim. Muitas coisas boas vão nascer. E tem muita coisa por vir aí, galera. Vocês ficam espertos porque daqui a pouco vocês vão ver coisa que vocês não vão nem acreditar. E olha, esse banco tá quente, hein? Eu desliguei. É, liga o gelado. Isso. Aí, gente, eu vou falar aqui. Você tem a opção. Você pode... Ah, você tá quente o banco? Você quer ar-condicionado no seu banco? Toma pra cabeça. Ó, você pode trocar como você sente o volante. Se você quer ele mais... Se você quer ele mais molinho, se você quer ele mais esportivo. Parar aqui na bomba aqui. Mais pesado, né? É. Mais leve. Segura aqui pra mim, por favor. Pega aqui, pera aqui. Não, para aí, para. Deixa eu passar lá. Deixa eu ter logo a briga. Então... Deixa eu ver aí, Perceps. Sai! Sai! Tô deus com vocês, então. Eu não acredito, gente. Não, é eu, hein? Tudo que você fez pela gente, eu não posso pagar a gasolina do carro. Bem, galera, é isso, ó. Carrão. Cliente satisfeitíssimo. E olha, sabe? A gente que tá sentado aqui na visão do motorista, é muito bonito a disposição do painel, com a manopla aqui, com tudo. Muito lindo. O cara que fez o design desse carro, ele fez um trabalho sensacional. Olha o outro aí, ó, conversível. Olha, está bonitinho. Só que nem se compara com esse negão aqui, né? Esse aqui é mais bonito. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês daí. Os Landins, todos aí. É muito estratégico. Eu quero saber quando você vai pra Flórida pra andar no Mustang da Poli, no Acara Volta. Cara, olha só pra isso, né? Eu tô indo pra lá sexta-feira. Mas eu vou ter que voltar, né? Porque agora nós temos esse compromisso, né? Que você sabe que promessa é dívida, né? É verdade. Eu vou pra lá. Ó, eles vieram pra aqui e eu estou indo pra Clearwater. E sabe quem falou pra mim ir pra Clearwater? Eles falaram pra mim. Ai, gente, é lindo. Mas você sabe que eu ainda vou tentar ir lá ver o Mickey? Mas tenta, tenta sim. É, eu vou tentar. Contra um dia que a gente vai lá. Tem que ir lá, vai pra Flórida, tem que ver o Mickey e Minnie, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece é, eu tava, eu tava, eu tava comprando os negócios pra poder ir pra Flórida, pra poder ir pra Orlando, só que você comprava o ingresso pra poder ir no Magic King, que é onde eu quero levar minhas filhas, só que não tava tendo a reserva pra entrar. Tava esgotado. Tava esgotado. Só que o meu amigo foi pra lá agora e pegou uma cancelada, alguém cancelou a reserva. Acontece sempre, uns dias antes as pessoas vão cancelando. Mesmo eu indo pra Clearwater, vai dar tudo certo. Eu vou passar por Orlando e vou tentar comprar pra poder tirar a foto. Se não der, fica pra próxima e vai surgindo mais desculpa pra eu poder ir lá. Isso. Então tomara que não dê, que nem você vai voltar mais rápido. Não, não, vai sim, vai sim. Mas tem outro cliente, tem vários clientes também em Orlando. Ó, se você tá vendo esse vídeo, você tá na Flórida, não importa. Eu vou até você ou o carro chega até aí na sua casa. Ele falou que ia levar o carro pra mim agora no final do ano, né? É, você que veio pra cá. Eu que vim aqui perto, eu falei, ah, já vou aproveitar a viagem, eu vou passar a pegar, que daí não poupa o seu trabalho também. Mas ele disse que levava lá pra mim. Levava. Eu levei um, Anderson, um abraço pra você. Porque foi o primeiro carro que eu levei pra Flórida. E esses dias também eu vendi outro carro que foi pra Lutz. Já ouviu falar em Lutz? Não. Lá perto de Tampa. Não conheço. Esse foi de caminhão. Foi um avan de trabalho. Que tolho. Massa demais. Deixa um abraço aí também pro meu amigo Costa, também pra Carol, que compraram o carro. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui, despeço de vocês. E, nossa, uma poluição sonora aqui que eu vou te falar. Será que eu tô ficando velho? Não é caminhão aqui. Ó, fiquem com Deus. Um abraço, beijo no seu coração. Tchau. 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 Aí, ó, finalzinho do vídeo pra vocês. A Poli e a Fábio. Finalzinho do vídeo. A Poli e a Fábio tão vindo aqui. Óbvio, né? Eu queria agradecer de novo, viu? Obrigado a vocês. Vamos com Deus. Olha, quando fizeram 16 anos eu tô vindo. Eu vou estar aqui te esperando. Muito bom, atendimento maravilhoso. O carro que eu queria, melhor que eu queria, melhor que eu imaginava. Vocês duas combinaram aí dentro, hein? Ah, gostou? Com a mão? Ficou ótimo. Vamos com Deus, gente. Boa viagem, viu? Obrigada. Tchau. Fica com Deus. Vocês também. Mas olha a máquina. E o Leandro tá ali, ó. O Leandro tá aqui no carro do pau. A rota dele, a rota dele, né? Vai rompendo. O carro do cílio é legal ali, ó. Só você daqui. Aô, o povo chorado vai embora. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma